O que eu conheço que é vazada aqui Mas não sai mais do lugar O que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui Onde é que eu conheço que é vazada aqui Vamos parar com você e esse amor Cada um tem seus visões E não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui Não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui Não sei o que eu conheço que é vazada aqui Não sei o que eu conheço que é vazada aqui Cada um tem seus vícios e virtudes Não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui E não sei o que eu conheço que é vazada aqui Eu não sei o que eu conheço que é vazada aqui Obrigado.